Olhamos delas a cuidar o momento, olhamos sempre se elas passam a matar Rapaziada, eu penso que já é tempo, por as minhas é sempre o meu Tu sabes, vai, eu sempre... A CIDADE NO BRASIL 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 E até Deus dizia glória O nome doce, o nome doce Se virgesse, o rei fosse Não era Nossa Senhora Por isso o nome do Mãe E até Deus dizia glória O nome doce, o nome doce Se virgesse, o rei fosse Não era Nossa Senhora Atual, com todo o carinho e empenho E também colaboração com as meninas concorrentes Escolher uma rainha para este festejo Já é uma tradição de muitos anos E queremos mantê-la Com a vossa colaboração Vossos aplausos esta noite Vos garanto que vamos ter mais uma rainha Com suas damas aqui em Lowell Para esta grande festa Agora nós queremos chamar a rainha e suas damas do ano passado Para entrar na sala Para começarmos o show Para ela senhoras e senhores Uma salva de palmas Uma salva de palmas Obrigado também vai para o Walmart Studios Proprietário senhor Gregório E Mary da Rosa Joe Rosa Por terem oferecido um certificado de 175 dólares Para a compra do vestido da rainha Também segunda dama Mais um reconhecimento também Obrigado a Hair Designed by Flumena Proprietária Flumena Melo Por terem oferecido um certificado Obrigado a Hair Designed by Flumena Proprietária Flumena Melo Por donatizar seus certificados Obrigado também Muito especial Vai para Anitta Tavares e Laulita Valadão Por terem oferecido novas coroas À Sociedade do Divino Espírito Santo Proprietário Manuel Luiz e Natália Melo Por terem também oferecido 100 dólares Obrigado também A Martins Fish Market Proprietário Mateus e Isilda Martins Por também terem oferecido 100 dólares Obrigado também A Martins Fish Proprietário Mateus e Isilda Martins Por donatizar 100 dólares Mais um obrigado ao Portugues-America Civic League Mais conhecido e popularmente do Clube dos Vermelhos Por também terem oferecido 100 dólares Obrigado também ao Portugues-America Civic League Que é conhecido como o Red's Club Por donatizar 100 dólares Também um obrigado ao Sr. Joshua Marley Por sua ajuda e dedicação em preparar o palco Há que reconhecer a comida que foi feita aqui hoje Com o apoio das senhoras e dos senhores que trabalharam na cozinha Acho que são merecedores Que será uma marcha Pelo já muito conhecido conjunto De Toronto, Canadá Que tem pronome Starlight E a bonita interpretação Tem por título É só pedir Agora, é só pedir É só pedir É só pedir É só pedir Boa noite, meu nome é Stephanie Mello, tenho 15 anos de idade. Boa noite, meu nome é Vanessa Lodiane, tenho 15 anos de idade. Boa noite, meu nome é Zumaixlova, tenho 15 anos de idade. Boa noite, meu nome é Chubanya e tenho 16 anos de idade. Boa noite, meu nome é Zumaixlova, tenho 15 anos de idade. O nome é Skylar de Savegiu, O nome é Natasha de Savegiu, O nome é Norali Pune e trago em Sheba. It's so big, it's so big. Se for preciso uma semana em Cuba É só pedir, é só pedir Ou o prozeiro de um paragem em Aruba É só pedir, é só pedir Sol, sol, sol É só pedir, sol, sol, sol Que a gente quer Pois é É só pedir Fazemos tudo para conquistar mulher É só pedir, é só pedir Nós damos tudo o que ela quiser É só pedir, é só pedir Se for preciso uma semana em Cuba É só pedir, é só pedir Ou o prozeiro de um paragem em Aruba É só pedir, é só pedir Sol, sol, sol É só pedir, sol, sol, sol Que a gente quer Sol, sol, sol Here they are Oh, my God Oh, my God Oh, my God Come on, come on Let's raise the world Oh, my God Oh, my God Come on Oh, my God Hmm Oh, my God A palma, a palma, a palma. 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 Here are the contestants again doing a modern dance to Anastasia's Left Outside Alone. A palma, a palma, a palma. A palma, a palma. A palma, a palma, a palma, a palma. A palma, a palma, a palma, a palma, a palma. A palma, a palma, a palma. A palma, 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 a palma. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Obrigado. 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 Muito bem esta apresentação. Estas duas jovens foram as que trabalharam com as dez concorrentes esta noite. Maela, uma salva palmas, por favor. E também, neste entretanto, se elas já estão para colaborar, Amanda Diniz, também aqui ao palco, por favor. A Miss Ashley Silva e também a Miss Megan Diniz. Aqui estão elas cinco. E em nome da direção do Divino Espírito Santo, gostaria de dar um especial agradecimento a estas cinco jovens, que deram o seu tempo livre, a sua dedicação. dedicaram-se muito a este trabalho, por este lindo espetáculo que nós tivemos a ver. Parabéns para todas elas, pelo bonito trabalho que fizeram. Aqui vai este ramo de flores com grande agradecimento aqui desta direção, como já disse, do Campo do Divino Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado. O vosso trabalho continuou, como tem sido até aqui. Também, os concorrentes desfilham novamente e elas vão desfilar sobre o tema de uma bonita interpretação, que tem por tipo Ilha do Coral, interpretada pelo conjunto Santa Maria. E agora tem a faculdade. Quem é? Estar ali, desigualdo. Sing it! No, 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 no No, 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 no No, no, no Yeah, yeah, here we go No, no, no 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 A CIDADE NO BRASIL Na seguida, a concorrente nº 7. Solita Piqueta. Após a nº 7, vem a concorrente nº 8. Solita Piqueta. Pensamos... Nº 9. Bernardo Poriano. Nesco Rex. E por último, senhoras e senhores, concorrentes, número 9. E por último, senhoras e senhores, concorrentes, número 9. I believe we have a speech yet. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindo à Sociedade do meu Espírito Santo. O meu nome é Cassandra Vitorino e estas são as minhas damas, Dama Panto e Alessio Silva. Em primeiro lugar, queria agradecer aos meus pais por tudo o que eles fizeram por mim. Aos diretores da Sociedade de 2004, um grande agradecimento pela ajuda que eles me deram. Um agradecimento especial para a organização, pelas lindas ofertas, eu gostei muito. Agora, queria desejar a todos os concorrentes muitas felicidades. Sem elas, esta noite não se podia realizar. Esta... Esta festa sejam realizadas por muitos anos. Para todos os presentes, muito obrigada pela vossa presença e vos desejo uma boa noite. E que o Espírito Santo vos ajude para toda a vida. Obrigada. E aí Oi, meu nome é Cassandra Vitorino e meus atendores, Calma Panto e Alessio Silva. Eu gostaria de começar a dar uma grande agradecimento especial para meus pais, e tudo o que eles fizeram para mim. Para os diretores da Holy Ghost, para o ano 2004, eu gostaria de agradecer a agradecimento especial para meus pais. Por sua nuclei que todos precisam agradecer Cardenas. Aproveitar todos os candidatos. This night não seria o meu lugar também. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por estar aqui. Pointos aqui e espero que vocês tenham pra maravilhos. Amém do Filhoinha B� A NgJ Obrigado. Eu gostaria de novamente chamar o palco, as concorrentes, por esta noite. As garotas vão sair e modelar, uma última vez para vocês. As garotas vão sair e modelar, uma última vez para vocês. As garotas vão sair e modelar, uma última vez para vocês. Quando we get together, a time in the running, I'll be your dream that you'll remember over and over. E aqui estão elas, senhoras e senhores, as dez concorrentes para esta noite. Uma delas será a concorrenta rainha, obviamente, acompanhada com as suas damas. E a rainha do ano passado fará a sua despedida, como é habitual. Mas, nesta entretanto, gostaria de chamar o presidente da casa, a senhora Hiduína Câmara, se faz favor. Nesta altura, vamos dizer que o primeiro cartão que será extraído do copo, será para a rainha. O segundo, eventualmente, cartão escolhido para a primeira dama. E, de seguida, o terceiro cartão será, portanto, para a segunda dama. Agora, nós gostaríamos de todos que todos sabem que o primeiro cartão será para a rainha. O segundo cartão será para a primeira dama. E, de seguida, o terceiro cartão será para a segunda dama. E, de seguida, o terceiro cartão será para a primeira dama. Não tem juiz. Simplesmente, vai ser extraído o cartão, os cartões. E pedíamos que as pessoas entendessem da melhor maneira que isto, para não haver argumentos e descontrações por parte das famílias, foi escolhido desta maneira, porque só assim é de uma maneira inocente e não vai interferir com ninguém. E, de seguida, gostaríamos de anunciar que esta foi a ideia da Sra. Hedwina Câmara e, também, gostaríamos de chamar aqui ao palco a Sra. Gladys Piccanto. E, de seguida, gostaríamos de chamar aqui ao palco a Sra. Gladys Piccanto, para a Sra. Gladys Piccanto, para que ela possa escolher a sra. E, de seguida, gostaríamos de chamar aqui. Depois de escolhermos a rainha para o ano de 2005, 2006, queria que, mais uma vez, todos vós olhassem-se aqui para o palco e admirassem estas jovens, o bonito e o excelente trabalho que elas fizeram. E, também, a bonita organização que foi feita aqui no palco, com estes balões, toda esta festa, foi um grande trabalho, grande dedicação, por parte destes diretores que trabalharam árduamente e consecutivamente toda a semana para que isto acontecesse. Senhoras e senhores, aqui vem ela, a rainha do Divino Espírito Santo, Gladys Piccanto. Aplausos. 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 o primeiro cartão como já tínhamos anunciado foi para a escolha da rainha já está no bolso e agora vamos dar a escolha as duas damas primeira e segunda dama e vai ser uma dessas crianças à frente vai recolher a primeira dama e aí está a primeira dama para esta noite e está ao encargo de anita tava acho e vamos dar portanto agora escolha para dama número 2 vamos anunciar portanto second runner-up segunda dama e ela é Stephanie Melo Obrigada. E então agora vamos ao sorteio número um, que é para a dama, primeira dama, first runner-up. Miss Samantha Piquetso. Obrigada. E então agora, senhoras e senhores, com toda a honra dou a palavra aqui à senhora Ibuína Câmara, presidente do Divino Espírito Santo, para a escolha da rainha para o ano 2005-2006. E o meu trabalho, dou-me por aqui terminado, foi um prazer estar com vocês todos, que fiquem todos de saúde e bem-haja. Obrigado. Eu sei que estão inquietas para saber quem é a rainha, mas ainda temos aqui mais umas poucas palavras para dizer. Em nome da Sociedade do Divino Espírito Santo e sua direção, gostaríamos de agradecer a todas as meninas concorrentes, por darem continuidade a esta tradição. Também às meninas pequeninas, que foram verdadeiramente os amores neste palco, a todas o nosso muito obrigado. Aos pais, das concorrentes e participantes, um sincero obrigado por terem acompanhado as suas filhas aos ensaios e por toda a despesa que obtiveram. Um especial agradecimento às meninas, ou às jovens, que ensaiaram a todas estas meninas, que foi a Anitta, a Lolita, a Amanda, a Ashley e a Megan. Aos pais destas jovens, eu gostaria de estender um grande agradecimento por aquilo que fizeram em anos atrás, que trouxeram estas meninas a prestar o mesmo ato que estas concorrentes hoje estão a fazer. Porque se não as tivessem conduzido a esta sociedade, hoje não tinham vindo ensaiar estas crianças. Vejam o belo trabalho que elas fizeram. Uma salva de palmas para estas jovens. As senhoras da direção que decoraram o palco e o salão. Muito obrigada. Um especial agradecimento aqui ao senhor Otávio Tavares e à Anitta, para a apresentação desta noite. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Eu gostaria de estender um agradecimento aos clubes portugueses, por a sua presença aqui, para os seres donativos e a todas as organizações, à banda do Divino Espírito Santo, a São João, enfim, à direção da Serviço da Matrindade, a todos. Que por felicidade estão aqui todos a acompanhar a sociedade do Divino Espírito Santo. Muito obrigada a todos vós. Aos salões de cabeleireira, aos negócios, a todos os donadores desta noite, para a rainha e as suas damas. Muito obrigada a todos em nome da sociedade e da sua direção. Também gostaria de agradecer ao senhor Januário, que nós chamámos para ele. E ele aceitou, devido fazer esta filmagem, para ficar de recordação para a sociedade. Um sincero obrigado à sociedade do Divino Espírito Santo, à rainha de 2004 e às suas damas, propostável serviço que fizeram em resignar a sociedade e em servir para todas as vezes que foi preciso à direção de 2004. Muito obrigada. Muito obrigada ao senhor Manuel Ferreira e à senhora Gracinha, por terem estado conosco a ajudar-nos. Obrigada a todos sempre a todos. E, finalmente, gostaria de agradecer também às meninas que nos ajudaram, vindas de diretoras e diretores. E, sem dúvida, um agradecimento pessoal que eu gostaria de estender à direção da sociedade, não só por me terem acompanhado, mas por um excelente trabalho que estes senhores e estas senhoras têm prestado ao meu lado à sociedade. O empenho em que nos têm mostrado para levarmos esta casa cada vez mais longe. Muito obrigada a vocês, em nome da sociedade e do Divino Espírito Santo. E um final agradecimento a todos vós por aqui estares presentes connosco, a elogiar-lhe esta beleza desta noite, que, finalmente, é, sem dúvida, o início das festas do Divino Espírito Santo da Sociedade 2005. Muito obrigada. E vou, então, agora, lhe dizer esta grande notícia. Quem será a rainha da Sociedade do Divino Espírito Santo para 2005? Quem será a rainha da Sociedade do Divino Espírito Santo? Quem será a rainha da Sociedade do Divino Espírito Santo? Quem será a rainha da Sociedade do Divino Espírito Santo? Quem será a rainha da Sociedade do Divino Espírito Santo? Quem será a rainha da Sociedade do Divino Espírito Santo? Quem será a rainha da Sociedade do Divino Espírito Santo? Quem será a rainha da Sociedade do Divino Espírito Santo? Quem será a rainha da Sociedade do Divino Espírito Santo? Quem será a rainha da Sociedade do Divino Espírito Santo? Quem será a rainha da Sociedade do Divino Espírito Santo? Eu gostaria de dizer que temos uns minutos após a Rainha tomar para a salida do Javês do Rainha para tirar umas fotografias o Sr. Rosa está aqui preparado já para isso e logo em seguida nós queremos pedir aos senhores para se chegarem, para desmontarem o cupom Mais uma coisa a gente queria chamar a Olita e a Anitta com um grande semente as coisas fun time we had porque ele é muito louco sorry então se você puder come to the stage this is from all the girls oi 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 participaram, e são elas de todas as idades. Podíamos que tivessem mais um bocadinho de paciência. Os pais das crianças também, se quiserem entrar em fotografias, deveriam aproveitar esta oportunidade, enquanto elas estão todas juntas, mas tem que ser muito rápido. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Eu vou fazer um pouco mais para frente. Aqui vamos. Aqui vamos. Ok. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Boa, gente. 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 Boa. Boa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?